Música Oi gente, Kevin, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Team Skywars aqui no canal Minigame muito fera, muito maravilhoso E dessa vez eu não estou sozinho, eu estou com a coelha E aí pessoal? E aí pessoal? Cala a boca E com o Matheus? Oi! Sim galera, então hoje nós vamos jogar esse minigame lindo e maravilhoso que é o Team Skywars Então galera, como de costume, nós vamos entrar em uma partida e nós já vamos Beleza galera, entramos aqui em uma partida e... Mano, já vim full dima praticamente, velho Mano, eu vim full ouro Você tá manteiguinha Caraca galera Eu tô manteiguinha Mantegão Caraca, eu só preciso de uma espada porque minha espada não veio boa não Minha espada veio meio ruim Eu tô todo manteiga, até a espada Tudo manteiga? Sim, só falta o pão Boa, uma espadinha boa Boa Matheus, vamos lá então galera Ai, que piadinha gente Marroi 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 Por que deixaram o arco, que monte de item aqui no baú? Eu não sei Porque eu não utilizo, socorro, me ajuda, me ajuda Marroi Nossa, matei o time Matou A coelha não tá na outra ilha não, né? Eu? Olha essa menina, velho Olha essa menina, velho Pelo amor de Deus, coelha Só porque eu tô com sono Eu tô, eu tô, eu tô, eu nem sei onde eu tô, velho Vem do outro lado Ah, tá Isso Vamos lá Eu preciso de madeira Porque eu preciso fazer a minha espada De dimas Calma, Matheus Porque desse jeito não dá, né, velho Não dá Eu tô com espada ruim, galera Então eu preciso fazer uma espada de dimas pra mim Vamos lá Obrigado, coelha Ok Pronto, fiz uma espada de dimas Então joga fora a espada de pedra Não, era a espada de ouro mesmo Nossa, tá falando com a coelha Tá falando com a coelha Não comigo Eu peguei a de pedra Acabei Mas chega na pipi de ouro Ó A espada de iron Ah, acertei Boa, acertei Hã? Cadê a espada de iron? Eu tenho a espada de dimas aqui Então me dê Não, não É minha, né A outra era de ouro Ah, você tá me bagunçando Eu não tô entendendo mais nada agora o que tá acontecendo Eu tô te bagunçando, Matheus Monteiro Ó, ó, ó Vai morrer aí pra aprender Nossa Botou lá já Ó aqui, ó Calma aí Chegando já no cara Galera, eu tô com sono, tá Por isso que eu tô falando meio assim Meio É, boboca 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 Eu ia falar boroca Eu falei boboca Aí saiu tipo boboca Que não tem nada a ver com boroca Nem com boboca Só que aí é um bagulho meio Ó o cara aqui O cara aqui, socorro, socorro Matou, 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 matou Ah, morre, né, Matheus Ah, velho A Vivi me matou Eu não acredito Eu te matei? Boa, coelha Faz o... Dá a maçã Dá a maçã, escrava Cala a boca Me mataram Ai, tem um cara atrás da gente Ah, ele tá achando que vai matar, né, velho Ele tá achando que vai matar a gente Ah, ele vai matar Coelho, fiquei com meio coração, mano Mano, eu não podia passar esse vexame no vídeo, né, coelha Pelo amor Pega a botinha, pega a botinha Pega a botinha Nossa, que botão, hein Coelhinho Se eu fosse como tu Tirava a mão do moço E botava a mão no coelhinho Se eu fosse como tu Se eu fosse como tu Eu não merecia isso Merece Merece, merece, coelha Merece, coelha Merece muito pior ainda Ali, ó, vamos lá Hã? Só falta ele, bebê Então, eu vou matar na fechada, tá ligado, irmão? Derruba, derruba, derruba Ó Vai Vai Tem alguém entrando na frente ou impressão minha? Impressão sua, bebê Coelha Games, mata ele Vai, coelha Games Bolinha, bolinha Eu vi o que foi Não Vai, coelha Boa Ganhamos GG, mano Não, eu me taquei de propósito, óbvio A bebê é mita Me taquei de propósito Óbvio, galera Eu sabia que a gente ia ganhar Já tava ganhando o jogo Então eu me taquei de propósito, né? Mas ok, galera Já ganhou a primeira partida Então vamos pra segunda E vamos ver se a gente ganha Vamos lá Beleza, galera Entrou em mais uma Eita, tô tudo bugado aqui Tudo bugado Sensacional Vamos lá Pelo menos já vim com uma maçã Que vai ajudar pra caramba Vamos lá, gente Vocês vieram bem? Não 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 Aí vocês me ferram, né, gente? Aí vocês me ferram, né, gente? Vamos lá Vamos lá Toma a gente prendida o carinha aqui Vai, coelha Já vai, já vai, já vai, já vai Cuidado, 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 cuidado Boa GG Agora eu vou Vai, vai Vai, volta, 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 volta Uh Boa Agora só vai Só vai não, calma Boa, coelha Ó, coelha Não O coelho vai morrer Porque ele é burroca E ela acha que ela consegue matar Olha, o cara O cara se matou, velho O coelho matou todo mundo sozinha mesmo Que ontária Vem cá, amigo Vem cá, amigo Ah, a gente não pegou nenhum item, velho Eu tô bem triste Ó, os caras estão todos caindo A gente não pegou nenhum item, coelha Olha que lixo Então vamos pra próxima, né Eu tô tomando lixinho Tá tomando lixo Esse time aqui não tem pra ninguém, não Ah, o cara jogou Enderpeel Cuidado, cuidado O cara tá quase full dima, velho Olha aí, coelha O cara tá jogando flecha Mas ele tá ausente Ele não tá on Ah, não É claro que ele tá on, mano Você tá doida? Ah, ele tá 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 Ô, eu queria ter maçã Vai Ele tá morrendo Meu Deus Eu achei que era da era do nosso time aí Eu tava meio brisando aqui Calma Droga, eu caí Vamos Não Não Caraca, tá aqui Enderpeel Acertei Acertei Enderpeel Só que eu dropei uma espada Ferrou, gente Ferrou, gente Eu tô morrendo Coisa com a mão Sozinha Gente, eu preciso de uma espada Ninguém me ajuda, pelo amor Falta um cara Não, faltam quatro Cara, eu preciso de uma espada, gente Ferrou Caraca, mano Eu consegui Eu consegui Meu Deus Tô muito feliz Calma Ah, meu Deus Eu ia morrer Só que eu recuperei com tudo Vai, bebê Agora é só você Vocês morreram? Sim Mentira Verdade Coisas da vida Calma Eu tava quebrando, não Calma, calma, calma É complicado Espada de ouro Calma Aqueles caras tão muito fortes, véi Eu tenho que ficar meio away assim, ó Away? Aí quando eu perceber que eles foram, ó Eu... Aí, matou Boa O cara caiu sozinho Boa, boa, boa Caiu sozinho Foi o outro lá, o de amarelo Faz de pão Boa, vamos lá Eu preciso de bloco Beleza Se eu matar aquele cara Já ajuda Já ajuda muito Ó, o cara vem pra cá Caraca, caraca, caraca Ah, não, não deu, não deu, não deu Ele tava com muita vida Ele tava com muita vida, cara Não acredito Caraca, galera Foi tenso essa daqui Foi tenso Mas vamos na próxima? Tá Então vamos Beleza, galera Entramos aqui em uma partida E é o seguinte Vamos lá, ó Eu não vim com itens muito bons Mas eu acho que dá pra gente ganhar essa daqui, hein Acho que dá pra gente ganhar Vamos lá Opa Oi, Matos Monteiro Tudo bom com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem Vamos lá Ah, será que a gente já vai pro meio? O que a gente faz, galera? Vamos tentar ir pelas ilhas do canto Porque tem alguém do tipo que tá bom? Vai, vai, vai Tô mais zobedos Vocês tão vendo se tem alguém tacando flecha em mim? Não, não Oh, ah não Não Só põe uma flecha em mim e ninguém fala nada Vim pra outra ilha É porque a gente tá na outra ilha Boa, boa, boa Aí não tem nada de bom Só tem uma espada de dima se alguém precisar Eu preciso de uma espada de dima Eu não tenho nada Me dá uma espada de dima rápido A minha é de ouro Boa Deixa eu pegar no baú Deixa eu pegar no baú Eu já roubei Poxa vida, Matheus Monteiro Boa Não, não acredito Coelha Como você morreu? Ovada Ovada na cara da coelha O cara tá atrás aí, ó Calma Tá com esse carinha aí, ó Vamos, Matheus Fica olhando Fica olhando Pode ir Vai, vai, vai 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 Boa Ô, vem, vem, vem Cheguei Os caras tão botando ponte pra outra ilha O cara tá indo lá, tipo, falar Tem gente na nossa ilha Vem cá me ajudar Vamos, vamos, vamos Caiu no buraco que nem cocô Errubei Calma, vamos lá Matheus, ele tem flecha Recua, recua, recua Não, mas a torre aqui tá A ponte tá protegida Cuidado com a carinha do time do vermelho ali Ô, tem maçã pra doar? Cuidado Tá atacando polinha Ô, o outro tá mirando flecha em você Cuidado Ele já usou tudo pelo jeito O cara tá com flecha Opa Passou as pandelas Tem um coraçãozinho aqui pra amar Escuta Sinônimo de amor é amar Aí, boa Pronto, pronto Vem cá, Matheus Que maldito Ele tá com o enderpeel? Não, mas eu outro Não, ele quebrou a ponte Ó, vai morrer só na flecha, ó Vai, rega Pronto, pronto Agora a gente já atrapalhou Já dá pra ir Ele tá subindo Vai, pode ir Ele tá subindo Por que que ele tá subindo? Vem, vem, Matheus Vem pra toa aí Nossa, ele nem tá com o peitoral É uma calça de dima É mesmo? Tá Caraca Sim, tem baú nesse baú E cuidado Tem um carinha atrás Tem um carinha atrás Tem um carinha atrás Tem um carinha atrás Deixa ele aqui Derruba, derruba, derruba Cadê, cadê? Ele tá aqui atrás Ele tá descendo E o outro tá descendo Não, não tá não Cadê o cara? Que tava aqui Ele foi pra outra ilha, véi Caraca Nossa Mano, olha onde ele foi O cara tá com enderpeel Nossa, derruba GG Não, ele caiu ali Ele caiu ali Ele caiu ali Ele tá aí embaixo E ele tá comendo maçã, Bibi Ah, bem que eu queria falar Não vai demorar uma cota Ah não, quase Caraca, quase que eu matei o cara Quase Ah, gente A gente só ganhou a primeira É isso mesmo Que decepção, hein Vocês estão vivos? Eu tô A coelha eu fui A gente era do time verde Vai, Matheus Confia em você Ele tá com pouca vida Vai, Matheus A gente era de que time? Pensa assim, ó Clica muito rápido no mouse Clica muito rápido Ah, mas eu não tenho maçã, velho Ele tá em cima de você, Matheus Só pra avisar, assim, ó Só que ele tá brisando Ele não viu que você Agora ele viu Cadê ele? Ele tá aqui em cima? Tá em cima Ele tá em cima da árvore Matheus, você vai ter que jogar ele pra fora da ilha Então Eu tô esperando a minha vida encher Olha, ele tá atrás, ele tá atrás, ele tá atrás Caraca, Matheus Ah, nossa Nossa, o time é sensacional, cara Nosso time é sensacional Caraca, galera Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dê seu like favorito Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Coelho e do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou! Se inscreva no canal do Coelho e do Matheus Se inscreva no canal do Coelho e do Matheus Se inscreva no canal do Coelho e do Matheus Se inscreva no canal do Coelho e do Matheus